Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar panacota. A panacota na verdade é um pudim de baunilha. O que manda mesmo é o que você vai colocar por cima, a calda. Nessa versão eu vou fazer uma calda de morangos que fica uma delícia. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de creme de leite, açúcar, baunilha, gelatina em pó, morango e contor. Eu vou começar hidratando a minha gelatina. Então pra isso eu vou adicionar aqui no meu potinho com a gelatina em pó, 5 colheres de sopa de água. Aí eu vou dar uma misturada e vou reservar. Agora eu vou adicionar aqui na minha panela o creme de leite, o açúcar e vou raspar uma fava de baunilha. Vou deixar em fogo baixo e vou mexendo até esquentar. Agora eu vou desligar o fogo. Já esquentou, já tá pronto. Eu vou desligar o fogo e vou adicionar a minha gelatina. E aí eu vou ficar mexendo até esfriar. Já dissolvi bem a minha gelatina. Já deu uma esfriada aqui nesse líquido. Então agora eu já vou colocar nas minhas forminhas pra levar pra geladeira. E tá pronto. Agora eu vou levar minha panacota pra geladeira e vou deixar ela até endurecer. De uma a duas horas ela já deve tá dura. Então vamos lá. Enquanto a minha panacota tá gelando, eu vou aproveitar pra fazer a calda. Enquanto isso, aproveita você e dá um like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Eu vou fazer uma calda fresca, não vou esquentar, vou bater os morangos com açúcar e com trô. E aqui tem todas as sementinhas da baunilha. E quando você fizer a receita, posta no Instagram com a hashtag para a gente ver sua foto, curtir e comentar. Tá delicioso, super macio, uma consistência deliciosa. É super fácil e fica muito bom. Experimenta fazer que você vai curtir. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Obrigado, solta a voz.